Alô de lançamento, lembrei do meu mano Vitor Den Hoje eu acontero triste, tudo que aconteceu Veio a pior notícia, que o chale não faleceu Eu não era sem palavras, queridão na comunidade Hoje eu ouvi muitas crianças, chorando, sentindo sua saudade O amigo era puro, o amigo era bom Vai deixar muitas saudades, foi lá na favela do lixão A favela tá de luto, e o clima não é legal Vai deixar muitas saudades, foi menor da fila ideal Foi nunca que eu vou me esquecer, nunca que eu vou me esquecer esse dia Eu e tu quebrando tudo, lá no baile da mangueirinha Menor era descontrolado, o amigo era psico Pra pegar o menor na troca, era a missão impossível Troia uma filha da puta, que cês armou pro amigo Tinha medo do fazão, por isso pegou ele e dominou Foi a favela e triste se eu, a favela tá de luto Em memória do irmão, pode mandar fechar tudo Nunca vai ser esquecido, quando eu canto me dá arrepio A favela hoje chora, com saudade do Melo Charlie Oela lá 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 Aí meu babbo Jal Graham, preferido do chefe fashion preta, legal Nunca vamos esquecer você Oela lá 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 lê